Olá rapaziada, Derivaldo Leão começando mais um vídeo no canal. Galera peço a todos aí para estar se inscrevendo, já deixa o seu joguinho para fortalecer esse mais um vídeo aí. O golzão tá aqui parado, acabei de chegar de um frete ali. Peço a todos aí galera para estar se inscrevendo, deixa essa forcinha para nós aí. Beleza? Estamos aqui, vamos dar uma manobrada dele aí, tá? Hoje vai ser o vídeozão aleatório aí, tá? Só mesmo para tá vendo aí como é que tá o gol. Vou tá filmando aí, entrando na garagem, vocês acompanhem aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olá rapaziada, Derivaldo Leão. Começando mais um vídeo aqui galera no canal. Se inscreva aí, mostrar para vocês aqui um pouco, né? O nosso trabalho aqui que a gente sai para realizar a entrega do gol, né? Um gol quadrado, né? Se inscreva aí, ativa o sino das notificações, tá galera? Então aqui a gente trabalha com o cheiro verde, né? Esse é o meu trabalho aqui, para quem não conhece, tá? A gente faz entrega lá no centro. Como eu tinha falado aí, né? Então toda semana a gente faz a correria. Bastante cheiro verde aí, para fazer as entregas. E é isso aí, beleza? A gente está produzindo aqui algumas pimentas. Essa parte aqui também. E o quintal é isso aí, tem muita coisa aí. O que a gente faz aqui, né? Temos algumas plantações ainda de abóbora, né? Está pequena ainda, né? Logo vai crescer. E é isso aí, a gente faz vários cultivos aqui de algumas hortaliças. E aí a gente faz entrega, a gente anuncia na rede social. Aí quem quiser, a gente vai fazer as entregas, tá? E é isso aí, galera. Então, a gente vai aumentar o estoque, né? Futuramente aí. Fica bem bacana aí. Beleza? O quintal aqui é bem grande. O quintal é bem grande, né? Começou a chover aqui. Hoje é tarde, mas passou rápido. Beleza? Tamo junto. Se inscreva no canal aí. Então, eu estou mostrando aqui o que realmente eu faço, né? Aqui, galera. Melancia. Então, é isso aí. Valeu. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.